Episódio 9, adorei que pelo menos ele, né, o ego dele falou mais alto e ele disse, ó, você realmente acreditou que eu ficaria com uma mulher que não me quer? Bom, você casou com uma que não te quer, né, mas tá certíssimo, não tem, né, ele achou que ela ia mudar de ideia, gente, não sou burra não Ele achou o que? Vai botar o negócio e vai vir cantando, né? Come here my love, I tell you what a secret Fazendo todo um charminho, mas ela não fez isso não, ela não tá afim não, de viajar hipoca piada As coisas nessa novela que eu não entendo, eles tão dando o maior apoio pra garota fugir, eles vão sustentar a garota, vão prender a garota num lugar, vão fazer o que com a garota? Porque também se esse avô dele descobrir que ele se meteu desse jeito na vida da cunhada, nossa, vai dar super ruim, porque ele não tem nada a ver com a vida da cunhada, né E a irmã, a irmã também teve um destino parecido, enfim, né Ai, essa questão aí tá bem chatinha, né, tá bem enroladora ali, sei lá A ideia mirabolante dos Sem Noção é levar a irmã pra casa da amante, do marido da outra Gente, eu não aguento essa novela não, gente, não aguento Olha, vou te contar, vou começar a adiantar, porque não tô conseguindo Ela entrou agora no quarto pra conversar, agora ficou uma amiga de Pelin, o que que é isso? Que palhaçada E mais um capítulo ridículo Ela esconde dentro da própria casa, e agora levou um tapa do pai Eu entendi que o pai não podia bater mais nela, porque agora ela era do marido Mas não tem nenhum critério nessa novela, né Enfim, o único critério que tem é que eles todos são milionários, mas ninguém tem um escritório Outro critério é que não tem casamento, porque o orçamento devia estar baixo, né Eu não vi nenhum Evete até agora Ai, senhor A gente não dá, né, esse cara aqui pra subir um lance de escada, um rapaz jovem desse demora 20 mil horas A outra tava escondida, pegou o peso da academia, tacou na cabeça do pai Olha, é só desastre Só tragédia, e ele também ia ficar batendo tanto na filha assim depois de casada Não ia, gente, não ia mesmo, porque ele tem medo dessa família Realmente isso aí não dá pra engolir não, porque ele fazia isso dentro da casa Se fosse dentro da casa dele, podia até falar, mas aí eu acho muito difícil um cara fazer dentro da casa dele Podendo o outro chegar a qualquer momento start Abertura